Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Boa noite a todos. De acordo com o artigo 94 do Regimento Interno, convido a todos para ouvirem o hino de Vinhedo. Boa noite. 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 De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueio a palavra à vereadora Flávia Bittar para proceder à leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Provérbios 10, 28 a 32. O que o justo almeja, redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a única ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Solicito ao 2º secretário que proceda a verificação de vereadores e vereadoras. Vereador Ana Gênesin. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereador Flávia Bittar. Presente. Vereador Geraldinho Canguçu. Presente. Vereador Marco Ferraz. Presente. Vereador Neil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sando Rebeca. Presente. Senhor Presidente, 12 vereadores presentes. Avendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos declarando aberta a 70ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras quanto a ata da 71ª sessão ordinária da 17ª legislatura. De acordo com o artigo 95 do Regimento Interno, declaro-a aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes na pauta do expediente. Expediente apresentado pelo Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 237-2018, em resposta ao requerimento nº 89-2018, de autoria do vereador Edson P.C. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 238-2018, em resposta ao requerimento nº 90-2018, de autoria dos vereadores Edson P.C., Sando Rebeca e Rodrigo Paixão. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 239-2018, em resposta ao requerimento nº 91-2018, de autoria dos vereadores Sando Rebeca e do Jambi, Rodrigo Paixão e Edson P.C. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 241-2018, em resposta ao requerimento nº 101-2018, de autoria do vereador Rodrigo Paixão. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 241-2018, encaminhando o projeto de lei nº 52-2018. Encaminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Ofício do Gabinete do Prefeito nº 242-2018, encaminhando o projeto de lei nº 53-2018. Encaminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de lei nº 55-2018, autoria do vereador Rui Macaxeira, da denominação Avenida 1, situada no distrito social de Vinhedo. Encaminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Emenda modificativa nº 1 ao projeto de resolução nº 3-2018, autoria do vereador Ana Genesini, Marcos Ferraz, Paulinho Palmeira, Rubens Nunes e Rui Macaxeira. Encaminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Não vou nem ler. Por favor, Sr. Presidente. Por favor, Sr. Presidente, o vereador Edson PC. Não, emenda, caralho. Você já mandou a questão. Não, eu ia ler. Não, eu ia ler. Não. Quer que lê? Desse, a emenda do projeto de resolução nº 3-2018, a seguinte relação. Da nova redação, os artigos 103 e 104, capto do artigo 105 e parágrafo 2º do inciso 7º do artigo 106 da resolução nº 4, de 2 de outubro de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 2º. Desse ao inciso 4º a linha A do inciso 5º e capto do artigo 104, constante no artigo 1º do projeto de resolução nº 3-2018, a seguinte redação. Artigo 104, a tribuna livre, com duração de 50 minutos e improrrogáveis, destina-se à manifestação de cidadãos e cidadãs respeitados os seguintes critérios. 4º. As manifestações respeitarão a ordem de inscrição, limitadas a 10 por sessão. A pessoa que ocupar a tribuna livre poderá usar da palavra pelo prazo de 10 minutos e improrrogáveis. Artigo 3º. Desse ao artigo 3º do projeto de resolução nº 3-2018, a seguinte redação. Artigo 3º. Desse ao parágrafo 2º e capto do artigo 105 da resolução nº 4, de 2 de outubro de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal, a seguinte redação. Artigo 105. Não havendo inscritos ou encerrado o período destinado à tribuna livre, o presidente passará a palavra aos vereadores inscritos para usá-la em explicação pessoal. Parágrafo 2º. O prazo para o orador usar a tribuna será de, no máximo, 5 minutos. Encaminha-se à procuradoria jurídica as comissões permanentes. Requerimentos. Questão do direito ao presidente. Constar o presidente do vereador Edson PC. Constar. Requerimento nº 109, de 2018. Autoria vereadora Edson PC. Requeremos nos termos constitucionais legais e regimentais, digressado também do oficial Sr. Prefeito Municipal, que através da secretaria competente nos preste as seguintes informações referentes ao sistema de monitoramento por câmeras existente na cidade de Vinhedo, conforme abaixo. Enviar planilha em Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que informe os custos e gastos mensais com o sistema de monitoramento por câmeras da cidade de Vinhedo, nos anos 2015, 2016, 2017 e 2018, até o momento. Está em votação o requerimento nº 109, de 2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Moções. Moção nº 210, de 2018. Autoria vereador Paulinho Palmeira, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos regimentais, apresenta em moção de congratulações à nova Santa Casa de Vinhedo, pela inauguração de mais sete novos leitos de UTI. E que do deliberado dessa Casa de Lei, seja dado conhecimento à provedora Marta Elisa, extensivo ao corpo clínico e técnico e a todos os funcionários daquela Santa Casa. Moção nº 211, de 2018. Autoria vereador Carlos Florentino. A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos regimentais, apresenta em moção de aplausos à Guarda de Honra da Guarda Civil Municipal de Vinhedo, pelo brilhante trabalho realizado durante a cerimônia do juramento à bandeira no Parque Municipal Jaime Ferraguti. E que do deliberado dessa Casa seja dado a ciência aos membros da Guarda de Honra, da nossa Guarda Civil Municipal, os senhores Marcela Afonso Freitas, Eduardo Pallaro, Rafael Pereira, Giovanni Morgon, Jorge Garcia Neto e Fábio de Freitas Barbosa. Endereço à Avenida Engenheira Aurélio José Frediani, nº 55 Jardim Alves Nogueira, Vinhedo, São Paulo. Moção nº 212, de 2018. Autoria vereadora Flávia Bittar. A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta nos termos regimentais, moção de congratulações à Purina pela realização da 14ª Cão Chorrada, realizada no dia 23 de setembro, no Parque Municipal Jaime Ferraguti. E que do deliberado dessa Casa de Lei seja dado a ciência ao Sr. Murilo Augusto Bossi, na Avenida Menestorani, nº 268, Centro Vinhedo, São Paulo. Ninho, acabou. Estão em discussões as moções nº 210, a 2012. Algum vereador querendo discuti-las? Está em votação única a moção nº 210, de 2018. Questão de ordem, Sr. Presidente. Como ninguém discutiu, acho que possam serem votadas englobadamente. Está sob apreciação do plenário. Foi aprovado. Estão em votação única a moção nº 210, 211 e 202, de 2018. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Solicito a dispensa da leitura das indicações. Dispensadas. Expediente recebido de versos. Oficio Controlador e Autarca, nº 11, de 2018, em atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei Municipal, nº 1811, de 1991. Encaminhe-se. Oficio nº 35, de 2018, se faz encaminhando o balancete financeiro relativo aos recursos recebidos de despesas do mês de agosto de 2018. Encaminhe-se. Comunicamos aos senhores vereadores que as demais correspondências recebidas diversas para a sessão encontram-se à disposição na Secretaria da Casa. Nada mais consta, Sr. Presidente. Terminadas as matérias constantes na pauta do expediente, de acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase...